mais oh moleque nunca nem suei mano nem suei eu sou hoppy hopscott quer tentar saltar até a lua comigo? não no 3 comigo 1, 2, 3 a gente não foi muito longe né? de novo 1, 2, 3 não ainda não deu certo escuta a gente não vai parar até chegar na lua 1, 2 não, não, olha pro seu pé nada disso importa de novo, de novo boa boa bicho louco da porra não, 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 não voltei, voltei, voltei caraca mano caracas caracoles equipamento requerido preciso de um equipamento aqui talvez essas minhas talvez essas minhas aqui né essas minhas fazem o que? olha mano tem como pegar de volta? só tinha 5 balas e eu gastei uma só uma fita mano não peguei fita velho pelo caminho alguém viu fita pelo caminho? foi mal aí TV não, não tenho fita mano opa o que foi isso? o que foi isso? não é de nada tá vamos entregar o descarregamento e o imagino que não seja fã desse lugar não é? não, não soube não? nunca gostei do ataque quer dizer não acha que essa molecada merece uma luz do sol de verdade ao invés de céus pintados e luminárias? não podemos nem falar com essas crianças isso não é meio desculpa desculpa o bicho que eu conheço não é assim bom eu tô tentando evitar ficar irritado o dia todo minha esposa diz que eu sou um homem amargo mas eu preciso controlar isso meu amor então eu faço isso por ela você tá diferente Ridge sendo honesto até demais mas sabe eu sempre gostei disso em você é você é um dos poucos hum sabe o Vitch com minha aposentadoria chegando eles estiveram me pressionando pra escolher meu substituto eu estou pensando em em dar esse papel pra você ah sério sério nada oficial ainda mas eu acho que tem um cara decente debaixo dessa carranca um homem honesto e trabalhador prove que é verdade e eu diria que suas chances são boas uau eu é nem sei o que ver eu tô tô feliz de ver que nem todo mundo aqui tá gritando me derrubar nem todo mundo Ridge nem todo mundo é o Ridge ou foi promovido ou foi de base né eu voto que ele foi de base quem mais vota que ele foi de base peraí mano tá querendo que eu pule aonde pra cima ou pra baixo não ela se Tchau, tchau. 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 Tudo certo até agora, né? Beleza. Então agora o que a gente vai precisar, meu irmão? A gente vai precisar que você... Não tem pulo pra frente. Precisa cair aqui, dá? Dá. Perfeito. Tem torreta? Tem torreta. Preciso saber qual que é o objetivo dessa parte aqui, mano. Subir aquela paradinha. Tá, vamos lá. Vamos começar com... Essa torreta aqui. Mirando pra cá. Quando ela fizer isso, ela vai fazer isso. Vai fazer isso. Ok. Essa daqui... Vai tomar dali, vai virar. Ao contrário. Ela tem que tá pro lado de cá. Pega aqui. Fala. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Parem crianças, parem, isso não é divertido, crianças, parem agora, eu disse chega, antes que todos se machuquem, vou pegar bala, praga, chato, eu acho que não consegui, eu acho que não posso, Eu ainda não entendi o que eu tenho que fazer Tem que subir em cima de um por um Um de um lado, o outro do outro Ainda não peguei o timing Tá ligado? Ainda não peguei o timing Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Caraca, o que é isso aí, mano? O que é que você está fazendo? Alguém conseguiu? Não tem espaço para você. Ok. você é o anjo da pop venha nos salvar nada mais para salvar não aqui você está na casa do catnap um milhão de pares de olhos estão sobre você agora observando esperando famintos não querem nada além de entrar sobre a sua pele e devorar você pedaço por pedaço encher o vazio que há dentro deles essa coisa catnap o protótipo é seu deus e isso é o que ele faz aos hereges esses brinquedinhos seguem catnap para evitar esse destino em troca são alimentados nós tentamos lutar com ele mas o controle do protótipo eu sou o último dos smiling critters me escute você precisa sair daqui você precisa viver você e pop podem consertar isso acabar com a loucura o tormento ah não 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 me deixe por favor vai logo carai me assustei vei essa luz aqui também tá tenebras aqui para o meu lado viu eu desligo não deixa ligado eu não entendi ainda para onde que eu tenho que correr depois dele mano ah não 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 me deixe por favor Eu tô trancado! Caralho! Caralho! Peraí, peraí, peraí! Ô amigo, ô amigo, peraí, peraí! Calma aí, calma aí! Calma aí, eu vou morrer! Deixa eu entender, mano, vai começar a abrir os caminhos de última hora e eu tenho que só chegar e ir entrando. Ah, isso aqui vai quebrar, beleza! Ah não! Não! Me deixe! Por favor! Vai lá! Vai pra onde? Pra direita, né? Vai pra direita ali no tubo, beleza! Ah! Mas ali tá fechando, velho. Tá fechando, você quer que eu faça o quê, mano? Tá fechando. Eu tô tentando me levantar, mas... Esquerda tinha aberto? Tô chegando, hein, caralho. Já ilumina aí que o pau vai quebrar. Não, não. Deixe! Por favor! Vai logo! Vai, meu filho, vai, meu filho! 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 Caralho, bicho, camperano, mano! Bicho camperano, mano! Bicho camperano, mano! Só pra testar a sense. Recarrega, recarrega. Recarrega, recarrega. Olha o bicho vindo, moleque! Olha o bicho vindo, moleque! Olha o bicho vindo! Olha o bicho vindo! É isso que me pega, mano. Tem que saber o lugar, mano. Tem que saber o lugar, mano. Tem que saber o lugar, mano. Tem que saber o lugar. Tem que saber o lugar. Tem que saber o lugar, mano. Tem que saber o lugar, mano. Tem que saber... Vai, truca, truca, truca! Vai, vai, o mais rápido que puder! Vou aí mesmo, hein? Por que você tá aí em pé? Tá. Ei, você está bem? Bem, não dou, né, madame? Nem partes faltando. Eu fico feliz que esteja bem. Eu não quero perder mais amigos pra esse lugar. Ei, você viu um santuário? Catnap fez para o protótipo. Veja bem, antes do Catnap se tornar Catnap, eu acho que teve algum acidente sério. Ele quase morreu, mas eles dizem que o protótipo salvou a vida dele, abrindo mão da própria liberdade no processo. Aos olhos do Catnap, o protótipo é um super-herói e salvou esse lugar. Então Catnap o trata como um deus, matando todos que se opõem a ele. Nós inclusos, se não tivermos cuidado. Esse santuário, ele te assustou? Nada. Se você achou aquilo aterrorizante, espera só até ver o verdadeiro. De toda forma, nós estamos perto do final. Tá. Eu te vi em uma chave nova. Você vai até o escritório do conselheiro dessa vez. Não é ideal, mas deve ter força o bastante. Se você conseguir ativar esse gerador e plugar, vamos ter conseguido. GG então. E mantém os olhos abertos para o Catnap. Cada sombra e cada luz piscando é um esconderijo. Ele sempre observa a presa primeiro. Ele vai tirar de você tudo que possa te defender. E quando você estiver mais vulnerável, ele te mata. Catnap vive pela caçada. Boa sorte. Até breve. Tá, eu preciso ir no santuário, né? Alguém sabe onde que é isso? Pega a chave primeiro. Cadê a chave? Valeu. Valeu. Skydon, Lardocilar ok. Escola sem conexão, mas pelo menos já deu bom. Casa de brinquedos. Ou escritórios. Qual que é? Escritórios? Cuidado com o Catnap. Cuidado com o Catnap. 응. Ok. E o Home Set Home, Toy Story, Play House, eu tô achando que esse Office aqui é onde tá o bagulho hein. Playhouse tá na minha direita Eu tô aqui Mas na verdade o Playhouse tá na minha Esquerda Então aquele lá é o Ou não Não, aqui é o Toy, Toy sei lá o que Lugar silencioso, né Oi Nada, moleque É um jogo novo, é, hoje, mano School Eu tô aqui Eu tô achando que essa parada é ali, mano Eu acho que é esse aqui, ó Não Beleza, chegamos à parte final do jogo Endgame Suas coisas Não vão te proteger Minhas coisas não vão me proteger Beleza, pra já começar Bem, né Não, 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 não quero voltar não Só as ferramentas não te protegerão, ok Graças aí pelo English Mano, eu tenho que abrir aqui, velho Mano, eu tenho que abrir aqui, velho Essa é a transmissão de transmissão, Martin. A mensagem a seguir é para todos os funcionários da Playtime Co. Parece The Bird, não é assim, velho? Na região oriental, uma força hostil desconhecida foi declarada presente dentro das instalações da Playtime Co. Todo o pessoal deve iniciar os protocolos de evacuação de emergência imediatamente. Deixem todos os seus petenses pessoais. Não se envolvam com indivíduos hostis. Se nenhum caminho de sair estiver disponível, busquem abrigo em locais ocultos. Usem cobertas e travesseiros para cobrir os seus corpos e permaneçam em silêncio. Não olhem através de nenhuma janela. Não abram portas para ninguém. Não façam contato na rua. Tá, abre a porta ou não abre a porta? Falaram para não abrir. Agora já estamos para o meu papo. Falaram para abrir, então está safe. Olá. 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 Olá, tem alguém aí? Pessoal? Alguém por aí? Opa, finalmente uma porta aberta. Volte e vá para casa. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Opa Isso aqui, hein Mano Vou te falar Chat que gosta de outros jogos Desculpa pelo chat de hoje Mas eu tô entertido com esse game aqui, hein, mano A gente só não tá trocando mais ideia sobre o game Porque o chat é daquele jeito, né Que vocês já conhecem Mas eu tô gostando do game, mano Tô entertidaço aqui, véi Tchau 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 Perdi o tempo Perdi o tempo